Pois é, postei que ia fazer um vídeo e tô aqui fazendo um vídeo. Fui no cinema assistir o Logan, um filmaço, filmaço, maço, filmaço, 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 filme muito bom. Eu nunca esperava um filme feito pela Fox tão bom quanto Wolverine. Sim, tem Deadpool, mas eu acho que eles pegaram a linha de esquartejamento de sangue, de chuva de sangue do Deadpool e fizeram o Logan. Velho, eles colocaram duas máquinas de destruição em massa. Se você quer assistir Logan, corre pro cinema e vá assistir, não perca essa oportunidade. Ou se você quiser esperar pra sair na locadora, lógico que ninguém vai alugar filme. Na locadora. Ninguém aloca filme hoje em dia, mas as pessoas baixam em torrent. É o que elas fazem. Ou assistem online. Se você tá ansioso, assim como eu fiquei e quer assistir logo de cara antes que você ouça, ou leia, ou veja spoilers nas redes sociais, vá e assiste. Você não vai se arrepender, você não vai jogar o seu dinheiro fora. Eu gostei muito, tô louco pra ver de novo, mas eu não vou pagar cinema. Lógico, vou fazer como a maioria, vou esperar só em torrent pra baixar. Vou dar um tempinho pra você sair desse vídeo e não assistir, porque eu vou contar algumas coisas que eu gostei muito do filme. Ou seja, vou passar spoilers pra vocês. O filme começa com o Logan trabalhando como tipo de Uber do futuro, que é direto no celular, a pessoa já posta a localização de onde já sepa a pessoa ir lá e buscar. Lá ele usa seu verdadeiro nome, James Rowlett. Então, ele trabalha dando carona pra vários tipos de pessoas, empresários, festas de casamento, festas de despedida de solteiros. Qualquer pessoa que ela alugue, ele vai e faz o trabalho. Só que uma mulher, uma enfermeira mexicana, procura ele e chama ele pelo nome, Wolverine. E ninguém conhece ele como Wolverine. Eles estão em 2030 e não existem mais mutantes. Se existem, estão perdidos por aí. Só tem somente o Wolverine, o Charles Xavier e um mutante chamado Caliban, que fareja outros mutantes. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Até que essa enfermeira encontra o Wolverine, chama ele pelo nome, e ela diz que precisa da ajuda dele. E então ela acaba falando que o Wolverine tem uma filha, que é a Laura, a X-23. O Wolverine, ele foi o primeiro experimento de uma empresa que transforma, que melhora os mutantes. Essa empresa, eles começam a manipular geneticamente os bebês, os fetos, ainda dentro da gestação, para que cada um tivesse um poder diferente. E eles matam as mães, sequestram mulheres, fazem mulheres de despedida, para que essas mulheres deem a luz a novos mutantes. E um desses mutantes foi a X-23, com o DNA de Logan. É uma crueldade que faz com as crianças, tratamento de choque, tratamento da pior forma que existe, para poder fazer as crianças serem controladas, entendeu? Tipo uma lavagem cerebral. Então as enfermeiras conseguem fazer com que todas as crianças fujam. E dizem para essas crianças que tem um lugar chamado Éden, onde elas podem viver, depois da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, onde elas possam viver bem, viver felizes, tranquilamente, lá, sem que ninguém possa fazer mal algum a elas. Então essa enfermeira procura o Wolverine para que levasse a X-23, que seria a filha dele, para esse lugar chamado Éden. Então começa toda a loucura, viu um camarada lá com braço de ferro, que você viu aí no trailer, ele começa a perseguir o Wolverine, tem um camarada lá que era filho do cara que criou o Wolverine, que colocou o adamantio no Wolverine, e o Wolverine matou esse cara, aí o filho desse cara que o Wolverine matou cria um outro Wolverine, tá ligado? Pega o DNA do Wolverine e cria um X-24. O Wolverine é um X-22, aí a Laura é a X-23, e tem um X-24, que é um clone do Wolverine, mais jovem, mais forte, mais cruel, quase mata o Wolverine, cara, por duas vezes. E tem uma parte do filme que uma família chama Logan, a Laura e o Charles Xavier para passar uma noite, né, na casa deles lá, uma comida, dormir, passar uma noite normal. Aí esse Logan, aí através dos poderes do Caliban, eles sempre localizam onde os seus amigos estão, né, que o Caliban tem esse poder de esfarejar, né, os outros mutantes. E o Charles Xavier, ele tem um mal de Alzheimer, cara, ele esquece as coisas, a mente mais poderosa do universo, o Marvel, né, dos X-Men, está com Alzheimer, e ele está morrendo. Olha que loucura. Então, tem hora que ele entra em convulsão, e quando ele entra em convulsão, tudo para. Ao redor dele, um diâmetro qualquer ali, uns 100 metros, 50 metros, 1 quilômetro, não sei, todos param, param, ficam sem respirar, as pessoas ficam paralisadas, é uma paralisia generalizada. E o único que consegue parar o Charles Xavier com as convulsões é o Wolverine, porque pelo fator de cura dele, ele consegue chegar até o Charles e dar uma injeção para que ele pare de ter as convulsões, porque o Charles toma remédio para que ele não tenha mal de Alzheimer e não venha ter as convulsões, onde pessoas podem até morrer. Então, através dos poderes de Caliban, eles encontram sempre o Wolverine. E é uma chacina, velho, uma chacina. Toda cena de ação é uma chacina, é braço, vano, cabeça, perna, tudo. A X-23 é uma máquina de matar, tem uma máquina, ninguém para ela, cara. Não tem como parar a menina. Lógico, o Wolverine velho, o clone lá, consegue parar ela, né? Mas o Wolverine verdadeiro consegue livrar através da ajuda da família, do pai de família lá que ajudou o Wolverine e tal. Aí o Charles está deitado na cama, começa a conversar com o Logan, achando que era Logan, mas não era o Logan, era o X-24. Aí o X-24 pega e mexe as garras no peito do Charles Xavier. Aí ele morre. Sim, Charles Xavier morre. A cena onde está o Wolverine e a X-23, a Laura, e um a pá, sim, eles enterraram o Charles Xavier. Foi até a cena mais triste que eu vi. Se você terminou com a sua namorada, se você perdeu o seu cachorro, se o seu cachorro lhe abandonou, entendeu? Se a sua mãe brigou com você, se o seu iPhone queimou, se você está triste, está angustiado, não assiste esse filme. Não é um filme que eu posso classificar como os filmes de Nicholas Sparks, filmes assim, ou A Culpa é das Estrelas, ou esses filmes aí que sempre alguém morre no final. Não, é um filme de ação que te comove. Então o filme segue, eles encontram outras crianças que fugiram daquele hospital maluco, que constrói crianças geneticamente modificadas, vão para um deserto, do deserto eles conseguem chegar até a fronteira, e quando eles estão chegando na fronteira, o farejador consegue encontrar eles, o Caliban consegue encontrar eles, eles vão lá, para tentar pegar as crianças, para fazer as crianças como arma, adotrinar as crianças, e o bicho pega, a X-23 começa a decepar a cabeça, começa a cortar a gente, o Wolverine toma um medicamento sinistro lá, que ele rejuvenesce, começa a matar um montão de gente, ele corre, ele bate, ele dá faca ousada, mata todo mundo. Só que o efeito vai acabando, acabando muito rápido, porque ele está muito velho, os poderes degenerativos deles não funcionam tão bem, ele está todo rasgado, todo cheio de cicatriz, está velho, está manco, não aguenta mais nada com nada. Aí por fim, depois que a X-23 dá um tiro, de bala de Adamonte na cabeça do X-24, a Laura mata o clone do Wolverine, aí esse clone pega o Wolverine, joga ele em cima de um toco, aí fura ele, aí ele fica ali morrendo, ah, estou morrendo, ah, eu sim, assim que é ter uma filha, ah, não sei o que e tal, aí a Laura, a X-23 fala, ah, papai, 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 ah, sim, ah, não sei o que e tal, aí o Wolverine morre, aí as crianças pegam o interno Wolverine, aí eles caminham para o Éder, esse foi o filme. Gostei, não sei se eu expliquei muito bem, eu falei o que eu entendi do filme, falei o que eu lembrei do filme, o filme é sensacional, bicho, sensacional, o filme não tem o que pôr, ou o que tirar, é ótimo, eu gostei do filme, eu gostei, e quero assistir de novo, lógico, vamos no cinema, não estou nem doido, mas eu vou assistir de novo, assim que sair para baixar, Obrigado.